Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy, pra quem não me conhece, faço parte do time dos sonhos da MimoCrafts e hoje eu tô aqui no canal da Mimo pra falar de uma coisa muito legal pra vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês qual é a melhor máquina pra você fazer os seus adesivos e eu vou trazer aqui algumas ideias diferentes e mostrar pra vocês bem na prática. Então acho que vai ser super legal que vocês vão gostar do vídeo, mas claro, se você já gosta desse tema, já vai deixando seu like aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal da MimoCrafts, gente, pra vocês não perderem as novidades, tá bom? Então vamos lá! Pra começar a gente vai usar esse vinil premium, tá? Eu gosto muito dele porque ele já vem com essas seis cores, então é muito versátil, a gente pode usar em vários trabalhos. Esse é o permanente com brilho, gente, e ele fica muito bonito, vocês vão ver aí o que a gente vai fazer. Eu coloquei pra cortar na Explorer Air 2 e vocês podem ver aí que o corte é muito preciso. Vocês vão ver mais de perto agora, olha só, você consegue ver as linhas, enfim. O corte é incrível. A gente também vai precisar, nesse caso, de um transfer, tá? Esse que eu tô usando é de média fixação e ele é muito bom. Eu vou cortar um pedaço e vou usar também um ganchinho pra me ajudar a refilar esse vinil. E aí eu já começo a refilar e aí ele ajuda muito, vocês vão ver que é muito fácil de tirar. E o mais legal, né, o que eu gosto muito de usar ele é pra essas coisinhas menores, né? Essas letrinhas menores e ele facilita bastante o trabalho. A gente também vai usar essa espátula, tá? Ela tem uma camurcinha ali embaixo. Então facilita muito quando a gente vai trabalhar com o transfer. Eu vou tirar o transfer e colocar ali em cima do nosso vinil. E aí a gente dá uma passada, vocês vão ver que vai aderir bem. E depois é só puxar e ele já vem todo aqui no transfer e a gente vai passar pra uma caneca, nesse caso. Eu gostei muito dessa combinação de cores. E aí a gente vai de novo passando a espátula até ficar tudo bem grudadinho. Quando a gente terminar é só ir puxar o transfer com um pouquinho de cuidado. Você vai olhando se tá tudo ficando no lugar. E pra finalizar você passa de novo ali a espátula se for necessário, tá? E um pulo do gato que eu gosto muito de usar pra esse tipo de trabalho, principalmente com esse vinil, né? Que vai realmente aderir é usar aí o nosso soprador, ele sopra ar quente. A gente liga naquele botãozinho que vocês viram e vamos soprando esse ar quente aí. Porque isso vai fazer fixar muito bem. A gente consegue até lavar essa caneca depois tranquilamente. Agora eu vou usar o papel fotográfico adesivo pra gente fazer outro tipo de adesivo. A gente vai fazer um print and cut. Esse papel é fosco, tá? Tem 115 gramas. E o legal, gente, é que ele vai na jato de tinta. É a prova d'água e a secagem dele é muito rápida. Então facilita bastante pra gente. Eu tô mostrando aí pra vocês o Design Space, né? E eu vou carregar uma folha. Eu já tô até com ela carregada com os adesivos que eu fiz. Mas vou carregar pra vocês verem. A gente clica em carregar imagem, navegar. Você vai selecionar a pasta onde tá o seu arquivo. Clica no arquivo. Eu tô colocando aí pra vocês um arquivo com fundo transparente, tá? Então por isso que vocês estão vendo assim. Vamos clicar em complexo e continuar. Como é fundo transparente, olha, vocês notam que atrás tá tudo transparente. Então vocês não precisam fazer mais nada, tá? É só seguir clicando aqui em continuar de novo. Aí vão aparecer as duas opções, né? Que você pode salvar imagem pra imprimir e recortar. Ou só recortar. Mas a gente vai preferir essa opção de imprimir e recortar aqui mesmo. Já tá selecionado. E a gente clica em salvar. Se você quiser, você pode mexer ali, ó. No nome, nas etiquetas. Mas eu já fiz isso antes. Então eu só vou salvar pra vocês verem. Agora a imagem tá aí. Você clica nela, seleciona e aperta em inserir. Ela vai vir um pouco maior. Então eu vou ajustar ali em cima o tamanho com o cadeadinho fechado. Vai ficar com 15 por 23 mais ou menos. Era esse o tamanho que eu tinha colocado pra ela. E a gente vai lá em fazer. Eu consigo ver aí como é que vai ficar essa impressão. Olha só, ele já coloca pra mim como vai ficar o resultado final. E eu vou em continuar. Aí eu vou clicar em enviar pra impressora. E vou aguardar imprimir. Ela já me aparece algumas opções, né? Na verdade. E eu vou tirar só essa barrinha de transbordamento. Que é uma margem de segurança pra corte. Mas eu vou tirar nesse momento. Depois da impressão, olha só. Ela vai ficar assim. Com essa bordinha preta. Que é onde a Cricut vai visualizar as linhas, né? E se basear pra fazer esse corte. Já vou colocar aí na máquina pra cortar, ó. Cliquei pra cortar lá. Ela já tava piscando. E ela primeiro vai fazer essa análise, né? Das linhas de corte. Como vocês vão poder ver aí. E somente depois que ela analisar as linhas. Ela vai fazer o corte. Em seguida já faz o corte bem preciso, gente. Esse corte é muito perfeito. Pra remover da base, eu vou passar um pouco da espátula. E depois eu jogo a base pra um lado. O papel pro outro. E facilita pra retirar. E aí, o que ficou grudadinho na base. Eu vou retirar com gancho. Principalmente pra esses trabalhos menores, né? É bom a gente usar o gancho. Porque ele é mais preciso. E aí, olha. Sai super fácil. E o corte fica muito bonito, gente. Muito perfeito. Olha só. Agora a gente tira essa parte do adesivo. E é só colar. Eu colei aí no meu planner. Olha só. Pra eu dar mais atenção, né? Pra essas coisas que eu vou fazer ali. As ligações e tudo mais. E também vou colar um outro adesivo. Desse que a gente tirou. Aqui no começo da minha semana. Pra eu lembrar que também preciso de um pouquinho de diversão, né gente? Porque diversão sempre é bom pra gente ter durante a semana. E aí tá o resultado final. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Que façam aí na casa de vocês, hein? Mas segura que ainda tem mais. Eu vou fazer agora alguns adesivos simples, tá? Só coloquei algumas formas aleatórias ali na máquina. E foi cortando em cima desse mesmo adesivo que a gente usou no início, né? Desse vinil. E olha só esse corte, gente. Que coisa fantástica. O corte é muito preciso, é muito perfeito. E o legal é que dá pra gente fazer coisas simples. Foi muito rapidinho de fazer. E a gente consegue decorar um caderno, um planner, uma agenda. Ou qualquer outro papel ou trabalho que você esteja fazendo. Facilita bastante. E dá aquele toque especial, né? Que faz a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inspirem muito nessas diquinhas que eu trouxe aqui pra vocês. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Achei super legal trazer essas ideias pra vocês. E mostrar, né? Qual é a melhor máquina pra vocês fazerem adesivo. Porque assim, fica mais prático. Fica mais dinâmico. E vocês conseguem perceber aí as funcionalidades. Como é que ela corta. Os cortes incríveis que ela faz. E fica muito mais simples. E espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu amei trazer aqui pra vocês. E deixem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem fazer algum comentário também. É isso. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.